No soco, tem falha só onde farmar né pessoal, tem no caso, tipo, fazendo missão, normalmente né, fazendo missão normalmente e, mantando pelo mapa, fazendo ponto de controle, fazendo as missões aleatórias que estão em spawn né, tipo, essa aqui no caso, rescate reféns, execução de reféns né no caso, tem o combo de arma que fica andando pela rua, tem um combo de suprimentos também que também fica andando pela rua e por aí vai. Pra quem soca pelo console, pelo PC não vou saber explicar, mas quem tiver pelo Xbox ou Playstation, aprenta o mapa do soco que aperta o direcional pra cima, vai aparecer esse mapa diferenciado né, mostrando o que cada área do soco cai né, quando você for fazer e cada missão também né. No caso, por exemplo, aqui o meio do mapa, a zona principal né, que é onde fica a caça branca né, tá com loot de modificações de habilidade, modificações que melhoram as suas habilidades né, no caso. aqui tá com, nessa área tá tropando equipamentos da Tursila Quartia né, que é um tipo de equipamento do soco, que é esse capacetinho aqui, de gladiator. E por exemplo, nessa missão no caso aqui, Sete Topanco tá tropando colete né, só essa missão, não, assim, não vai tropar só isso né, que fica claro no caso. vai tropar inúmeros itens aleatórios, completamente diferentes, mas, em grande maioria, a grande parte de itens, vai ser colete né, no caso, nessa área. Exatamente. Pois é, a gente vai farmar aqui com os itens, pra usar como exemplo, e depois vai partir pra segunda parte, né, que vai ir pro, tanto pra pessoal que estiver assistindo a transmissão, e tanto pra, pra quem for, estiver assistindo agora pelo feed do YouTube né, no caso. É, que é a parte de piltar né, a parte importante, a parte principal do edifício né, montar a pilt, com os itens que a gente farma né, no caso. Isso, é uma parte que faz estar no feed, e que é interessante pra querer saber, que é o seguinte, tem, igual eu falei aí no começo né, tem várias formas de farm no soco. Só que, é aquilo né, o soco ele não é muito bem, como eu posso dizer, equilibrado no caso, não é muito bem equilibrado. Tem, tem forma de farm que é melhor que outra, tá ligado, que eu acho mais eficiente que outra, assim, pessoalmente, pelo menos né. Pode, com certeza vai ter gente que te escorta né, que assa, outros métodos mais eficientes né, e tudo mais. Mas, por exemplo, é, eu, eu acho muito mais eficiente de farmar, facendo o posto de controle nível 4, que no caso, o posto de controle são essas panteirinhas aqui ó. Aí que tem várias panteirinhas passadas pelo mapa né, e com o Simply Brice. O Simply Brice, no caso, é outra facção que está controlando o posto de controle no momento. No caso, esse aqui, o ponto de controle de peco tóxico, tá sendo controlado pelos Sienas, né, nesse momento. Aqui também ó, pelos Sienas né, esse aqui que é Fert, é nosso. O posto de controle só são as três principais facções que controlam. Ah, é verdade né. Aí, as áreas vermelhas que tem o inimigo por perto. A facção de fim de jogo né, os patas negras. Exato. É, então, é, os posto de controle, eles tem um nível né. No caso, o nível é esse número que tá bem em cima, tá do lado da panteirinha aqui né, no caso, aqui tá a série 1. Todos eles vão normalmente estar né, até onde eu sei, vão sempre estar no nível 1. Então, pra você aumentar o nível deles, é, abre parênteses aqui pra ter claro que isso é da onde eu sei, é só depois que você passa pro tier 5 do mundo. Ali em cima, no canto superior direito, eu prefiro ali ó, a minha pontuação né, do personasse. E em par está ali ó, munto de tier 5. Que é de 450 a 500 né, a pontuação dos equipamentos que tropam. Aí, a partir disso, a partir desse momento você consegue fazer isso, que é upar o posto de controle. Pra poder, é, quando você ir lá tentar conquistar ele, ele tropar mais loot pra você. Pra, pra você conseguir fazer isso, você tem que tá, tem que seguir essas linhas vermelhas aqui ó, tá vendo? Tem 4 linhas vermelhas aqui agora, 3 pra esquerda e 1 pra direita. Elas, são atividade espalhadas pelo mapa. Cada atividade de teste que vocês fizerem, vai aumentar o nível do ponto de controle em 1. Né, no caso, algumas específicas, eu não vou esqueçar qual é no momento aqui pra mostrar. Mas, raramente, aparece uma ou outra que aumenta em 2, vai efetivamente aumentar em 1. É, tem uma que fica parata, né, que fica destaquinata em eco local, que é um, aqui ó. É, é, controle de território. Esse é o nome da, da atividade. Essa atividade, de vez em quando ela vai ter uma especial que vai efetivamente aumentar o nível do ponto de controle em 1 só. Vai aumentar em 2, vai ter um, mais 2 aqui pela tela. Essa é uma tela. Tem outras tuas também, que uma é a patrulha, a patrulha é pesada. São, é um rato, vai aparecer um rato no mapa. Que eu não vou esquecer aça nenhum também agora no momento pra mostrar, mas vai aparecer um simulação de um rato, né. É, e a outra é um compoio de suprimentos, que é esse aqui ó, igual a esse, só que é um compoio de recursos pesados, no caso. Se o efeito tem um mais 1, vai ter um mais 2. É bem raro, como tá pra ver aqui, tem 3 aqui no momento, né. Nenhuma das 3 é essa que eu tô falando. As 3 são mais 1 apenas. Aqui ó, o rato, só porque eu falei, acabou de ter spawn. Tá vendo? Não, não, ele tá entrando na real. Esse rato aqui é 1 terço, aumenta mais 2. Então no caso, se eu e o Alys fizesse, fizesse esse rato, essa patrulha de elite, ela, esse ponto de controle aqui, o finto mundo, iria ser o pato direto pro nível 3, né. E cada ponto de controle vai até o nível 4, que é o melhor loot possível nele, né, que você tem pra pegar, no caso. E aí pessoal, é isso, o ponto de controle, ele foi o 4, né, feito. Tá aqui, ele fica fecho, né, agora. E aí, ele fica, é, sendo o nosso, né, até um certo período. Você pode voltar aqui, tá aqui um tempo ele vai tá fecho ainda, ou você pode voltar aqui, daqui um tempo ele não vai mais estar fecho, né. Vai estar tomato de novo por alguma facção inimiga aí. Só que vai estar de novo o nível 1, né. Outro detalhe também, que se você fim aqui e upar os pontos de controle, o nível deles, é, e não fizer, e esperar, ele vai diminuindo. Aí vai aparecer na sua tela, né, o afiso, falando. É, foi diminuir o nível de periculocidade, se não me engano, ou algo do tipo. É, aí diminui de um índio, se tiver nível 4, ele vai pra 3, pra 2, aí pro ultimo, pra 1, né. Aí você tem que ir lá de novo e upar de novo, né, pra poder pegar o melhor loot. É, eu peguei a, teu pra fé aqui, né, eu peguei algum, algum dos loots aí que troppou dele, deles, né. Só que, além de troppar mais loot, tô, mais loot e melhor, né, também, do pessoal que, é, que a gente mata, né. Do, do pessoal que tá defendendo e depois que ataca, pra tentar recuperar, né. Também tem o loot da sala secreta que todos eles têm, né. Tem uma sala que a gente, assim, desbloqueia, quando termina de fazer o... o ponto de controle. No caso, essa aqui é lá em cima, como é que sobe por aqui? A escada aqui. Tem a escada aí na lateral. Quando essa termina, tá pra... eu não sei se isso aí tá pra fim da transmissão, mas também lá em cima do capacete aqui da minha personagem. É, tinha uma bolinha amarela, né. É, ela parece que tá aqui, né, mostrando até onde que tá o... a sala, né, no caso. Onde que tá a área que tá com o loot. É, todas elas vão ser iguais, tanto eu sei, vai ter uma caixa de... De item, é... É, é... Que vem comer, taco, refugiante, pesteira desse tipo. Uma com item de... Você pode, é, usar pra modificar seus equipamentos. Uma, é, pequena de arma, que é essa aqui. Uma pequena de equipamento. E uma crante de loot, que é essa aqui na frente dos toalhos. Que só dá pra saquear uma de cada vez no caso, né. Por isso que eu não consigo abrir ela agora ainda. Na tinha arma veio... Nossa senhora, sou até só o favorito dessa arma, que foi uma P4-C6 maravilhosa. Horrível, horrível, beleza. E é isso. Aí o loot tá aqui, ó. Que é o loot... Esse é o loot real, né, do ponto de controle. Só que, né, tem muito loot. Nessa casa tem... Tem todos esses aqui, tem um monte aqui, tem um monte... Tem um monte dos inimigos que tropam, né. É isso. Essa é a minha... É a forma... Pra mim, né, no caso. Pessoalmente, né. É a melhor forma de farm toda difícil. Mas... Tem muita diferença das outras. Essas outras também é igual. Se você é uma missão ali... Você pode... Enfim, aqui tem alguma missão, né. É... É... Pra facilitar, você pode apertar, né. A setinha pra cima. Que aí vai mostrar... As áreas e o loot das missões, né. O loot da área é esse loot aqui meio transparente, né. É o maior são transparente. O loot das missões é esse menor. Que é totalmente fosco, né. Totalmente preencido. É... É... Aí você pode fazer ali... Né. O que você quer farmar. Você escolhe, por exemplo. Eu quero farmar, não sei. Eu quero farmar pistola. Por algum motivo... Sei lá. Eu quero farmar pistola. Eu vim aqui... Na missão... Museu de História Americana. Vou colocar... Aqui a... Maior dificuldade possível nela, né. Tem todas as dificuldades. Se... É... Eu aconselho qualquer desafiante. É... É... Se tiver solo com uma buildinha boa. Muito bem OP, sabe. Bem... Bem feita. Aí beleza, né. E... Você vai lá pro heróico, né. E faz lá... Né. Boa sorte. Mas... O heróico... Pra... Né. Pra maioria aí que vai tá frente. Provavelmente é melhor fazer em... Equipe. Com... Pelo menos assim. Dois. Pelo menos mesmo, sabe. E... Ali tu lá tá pra frente, né. O loot... É... É... A missão inteira... Se fizer... No heróico, né. Que é mais difícil. É... Vai trobar... Seis... Itens... Amarelos. E... Um item... Um item fértil, né. No caso é cinco do boss. Um amarelo da missão. E um feixe da missão. É... Sem falar... No loot dos inimigos, né. Que vocês vão matar aí ao longo da missão. Que tem... Cada inimigo é interessante de tropar um loot. Só que... Assim... É... É... Eu acho que no total... Não sei que nem... A ser mais loot que... O ponto de controle nível 4. Eu acho que o ponto de controle nível 4... No total é muito mais loot. Só que ele é... Efeitamente mais fácil. Tipo... O ponto de controle nível 4... Ele é... Seria, né. O mesmo nível que uma missão desafiante. Entendeu? Dá pra fazer solo. Complicar o som, né. Igual eu fiz brincando e eu morri. Mas dá pra fazer... É... Com atenção, no caso, né. Tipo... Você vem aqui brincando. Mas é de transmissão. Precisamos que você tire eles de lá. É... Então, pessoal. É... Isso aqui é pra quem se afetar mais avançado no soco, né. Pra quem se afetar bem mais adiantado no soco. Mas... Pra... É... 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 Não, não, não.